Chama aí bebê, nós vamos lá em costas pro mundo Ele quer se envolver, sabe que não é sem massagem O meu nome tu conhece, sobrenome é sacanagem Então brota no goelhão, vou levar catucada Toma botada de lado e tapinha no bundão Toma botada de lado e tapinha no bundão Ô traje, ela senta ela aqui, catuca na minha pica Ela senta ela aqui, catuca na minha pica Ela senta ela aqui, catuca na minha pica E ela senta ela aqui, chama aí bebê Ela senta ela aqui, vem, catuca na minha pica Ela senta ela aqui, catuca na minha pica Ela senta ela aqui, catuca na minha pica Ele quer se envolver, sabe que nós sem massage O meu nome tu conhece, sobrenome é sacanagem Então brota no bailão, pra levar catucadão Uma botada de lado e tapinha no bundão Uma botada de lado e tapinha no bundão Ela senta, ela quica, catuca na minha pica Ela senta, ela quica, vem, catuca na minha pica Ela senta, ela quica, catuca na minha pica Ela senta, ela quica, vai sentando Ela senta, ela quica, catuca na minha pica Ela senta, ela quica, vem, catuca na minha pica Ela senta, ela quica, catuca na minha pica Ela senta, ela quica, chama aí, bebeu Rrrrrrrr Sulugel! Produções, produções, tamo junto! É da Silva, Produções! O parceiro Anaio tamo junto! Então, esse é o JM de Trindade. O parceiro Wagner Alves tamo junto! Chama aí, gogê! Chama aí, bebê! Chama aí, bebê! Dá uma zoa pro Brasil, papai! O excesso do gigante! Ha, ha, ha! É sensacional O jeito que ela faz comigo Fora do normal Tô na zona de bebê Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda Vela pulsa Vem deslizando E eu tô gostando Vela me pede Não para não, bebê! E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho Vem deslizando Eu tô gostando Vela me pede Não para não, bebê! E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho, nenê! Chama aí, bebê! Atualizou! O transforme, tamo junto! É sensacional O jeito que ela faz comigo Fora do normal Tô na zona de bebê Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda Vela pulsa Vem deslizando Eu tô gostando Vela me pede Vela me pede Não para não, bebê! E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho, nenê! Vai deslizando Vela me pede Vela me pede Vela me pede Não para não, bebê! Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho, nenê! Chama aí, bebê! Corredão nos patas Bota pressão, bota volume no paredão Gustavo Vital, entretenimento Vela me pede No parceiro, nael, tamo junto! Corredão posto São Francisco! Corredão bolifarra! Corredão posto São Francisco! Corredão bolifarra! Corredão bolifarra! Veja! Eu deixarei goando! Vela ser o menino Corredão bolifarra! Corredão bolifarra! Tchau, tchau. Tchau, tchau.